Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil Meu nome é Rodolfo E hoje eu vou estar ensinando vocês a como criar um componente no Proteus, Isis Então as vezes a gente tem algum problema, que é o que? Você vai começar o desenvolvimento de um projeto, um esquemático eletrônico no Proteus, módulo Isis E esse componente não existe na biblioteca do software Então como você vai ter que fazer? Você vai ter que criar esse componente para poder estar desenvolvendo esse esquemático Para depois, posteriormente, desenvolver a placa eletrônica Então hoje você vai aprender como desenvolver um componente no Proteus, como criá-lo, certo? Se você tiver algum componente específico que você queira criar E a partir da videoaula você não está conseguindo fazer na sua casa Deixe um comentário no vídeo falando qual componente é Que eu posso estar criando uma outra videoaula explicando como desenvolver este componente, ok? Então vamos lá Então pessoal, o componente que eu escolhi criar para vocês hoje O código dele é HT12E, certo? Ele é um circuito integrado que é utilizado em placas transmissoras de radiofrequência Tá, o que é isso? É quando você tem uma placa que controla uma outra placa Ou envia sinal para uma outra placa sem fio A distância, tá? Através de uma onda eletromagnética de frequência fixa Por exemplo, 433 MHz, 315 MHz, tá ok? Então você tem uma placa que transmite o sinal em 433 MHz E uma recepção de 433 MHz em uma outra placa Então, por exemplo, se eu aperto um botão aqui Manda um sinal através de uma antena De um transmissor de radiofrequência Que vai estar nessa frequência de 433 MHz, por exemplo E esse sinal vai chegar na placa receptora E lá vai ligar um LED, vai ligar um relé, por exemplo, tá bom? Então eu vou criar esse CI aqui Porque depois a gente vai desenvolver esse projeto De transmissor sem fio, tá bom? Como acionar um portão automático Por exemplo, através de um botão A 20 metros de distância, tá ok? Então, gente, o que é muito importante Toda vez que você for criar um componente Você tem que ter em sua mão O chamado datasheet desse componente O que é o datasheet? O datasheet é a fúria de dados Onde vai mostrar todas as características desse componente, tá ok? Ele vai fazer a descrição do bloco interno Como funciona E o mais importante para a gente criar o componente É isso aqui, ó Tá? É como o componente é fisicamente Quais são os pinos desse componente, ok? Então, nesse caso aqui Nosso HT12E Ele tem quantos pinos, ó? Ele vai do 1 ao 18 Então ele tem 18 pinos Qual que é o package dele? Ou seja, qual que é o código que identifica Como ele é fisicamente? É esse aqui, ó 18 dip Ou seja, ele é um circuito integrado Que tem dois lados Por isso, o D Tá ok? Em cada lado tem 9 pinos Totalizando 18 Ok? Então, vamos começar a criar ele no Proteus? Como que é o processo, gente? Então, você vai abrir o Proteus Isis E vai criar uma pasta E vai salvar o projeto de início Então, vamos lá Eu vou salvar aqui no meu disco D Videoaulas Proteus RF-483 HT12E C De criação Vou clicar aqui, ó Device Pins Mode Default Clica na tela Olha lá Colocamos o primeiro pino Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Oitavo E o nono Certo? Veja que a distância entre eles é igual Isso é muito importante pela estética, ok? Então, vamos fazer a mesma coisa para o outro lado Só que vamos fazer um negócio mais fácil Vamos selecionar tudo isso aqui, ó Botão direito Block Copy E jogou para cá Porém, está vendo essa parte aqui, gente? Onde tem como se fosse um X Marcando o início do terminal Isso tem que sempre ficar para fora Não encostado no circuito integrado aqui, ó Está vendo? Nessa parte cinza Então, o que a gente vai fazer? Selecionar aqui Botão direito Xmirror Vamos lá Agora, vamos dar o nome para os componentes Primeiro pino Qual que é o número dele? Número 1 Aqui no datasheet, está falando o quê? Que é A0 O nome dele Então, vamos colocar lá A0 Ok Qual que é o próximo? Número 2 A1 Próximo Número 3 A2 A2 Próximo Número 4 A3 Número 5 A4 Número 6 Número 6 A5 Número 7 A6 E número 8 A7 O número 9 É o nosso VSS O negativo Então, vamos lá E o pino 9 É o nosso GND Ou também o VSS Vamos colocar VSS Para ficar igual ao datasheet Ok Aí, aqui O nosso pino número 10 É o quê? AD8 AD8 Próximo AD9 AD10 E AD11 AD9 Pino 11 AD10 Pino 12 Pino 13 AD11 Depois, vem TE barrado Gente, como que eu faço esse barrado aqui? No proteus Como que eu faço ele? Você tem que fazer o seguinte No nome, você tem que colocar O cifrão Antes de escrever Então, você coloca lá Cifrão TE Cifrão de novo Fez o barrado A gente vai fazer o barrado em cima do cifrão Daí Qual que é o número dele? Pino 14 Olha lá Está vendo? 15 Qual que é o 15? OSC 2 E o 16 OSC 1 OSC 2 Pino 16 OSC 1 Pino 17 D-OUT 18 VDD D-OUT Pino 18 VDD Ok? Então Está vendo que sobrou essa parte aqui, gente? Ficou maior Essa parte cinza Com relação Ao número de terminais aqui Então, o que você faz? Vamos editar Clica aqui no 2D Botão direito ESC Dá um zoom Pega nessa parte preta aqui E arrasta Para cima Outra coisa Está vendo que ficou muito largo O tamanho do C? Então, o que a gente faz? Clica de novo Vamos diminuir essa parte Aí Aí Seleciona aqui Componentes Seleciona E arrasta Ficou bem mais compacto agora O circuito integrado Então, está aí, gente Colocamos os números Os pinos E agora Vamos criar ele Na biblioteca do Proteus Como é que você vai fazer isso? Seleciona tudo Botão direito Make device Ou se não Você seleciona tudo E clica aqui Make device Qual que é o nome Desse circuito integrado? HT12E Referência Prefixo Você pode fazer O circuito integrado O padrão dele O que é? É número Desculpa É letra U U1 U2 U3 U4 Se você quiser colocar HT12 Por exemplo Você poderia Next Agora que é importante, gente A gente vai adicionar aqui O package dele Ou seja Como que ele é fisicamente Como que esse cara aqui É fisicamente? Olha lá Ele tem 18 pinos Certo? Ou seja O package dele é DIP18 Então você vai vir aqui Add Vamos digitar 18 aqui Olha lá Então 18 E está aqui DIL18 DIL significa Dual Inline Ou seja Duas fileiras de componentes Então dá dois cliques aqui Está aqui O nosso package Ou seja Como ele é fisicamente E daí ele já direciona O pino número 1 É esse aqui Pino 2 Quem que é? Olha lá A1 3 A2 4 A3 E assim por diante Está vendo? Até o último Que é quem? O nosso VDD Assign packages Next Aqui não precisa mudar nada Next Next também Aqui vamos selecionar uma categoria O que ele é? Ele é Um circuito integrado Então vamos colocar aqui Vamos criar uma nova Vamos colocar aqui HT12 Subcategoria HT12E Qual que é o fabricante? O fabricante desse cara aqui Vamos entrar no datasheet dele O fabricante dele É a Halltech Vamos ver se tem aqui Então vamos lá Halltech Halltech não tem Então vamos criar também Então o fabricante é Halltech Ok Device Description O que ele é? CI para transmissor 433 MHz Ok Pronto Está criado Se você clicar aqui E clicar na tela Olha o que vai aparecer O 1 Se você clicar o outro aqui Vai aparecer o que? O 2 Qual que é o nome do CI? HT12E Certo? E agora você já pode começar A utilizar ele no Prateus Ok? Beleza gente? Tranquilo? Espero ter ajudado Qualquer dúvida Poste um comentário A gente está pronto A resolver Ok? Forte abraço E até mais Pronto 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 Pronto